Lá vem o malandro, lá na Ribeira, de loja ouviu o berimbau tocar Vem jogar a capoeira, essa arco e pó Com sua calça, boca larga, o lenço do pêspôso Pescoço, sapato, pico, fina e navalha no foco Com sua calça, boca, largo, lenço no pescoço Sapato, pico, fina e navalha no foco Falha em mim, Nossa Senhora, Senhora da Conceição Abençoe o bom malandro e da minha vossa proteção Com sua calça, boca, largo, lenço no pescoço Sapato, pico, fina e o chapéu de foco Com sua calça, boca, largo, lenço no pescoço Sapato, pico, fina e o chapéu de foco Com sua calça, boca, largo, lenço no pescoço Sapato, pico, fina e navalha no foco Com sua calça, boca, largo, lenço no pescoço Sapato, pico, fina e navalha no foco Lá vem o malandro, lá na rebeira De longe ouviu o veribão tocar Foi lá vem o malandro lá da ribeira De longe ouviu o veribão tocar Vem jogar a capoeira Dessa arte popular Vem jogar a capoeira Dessa arte popular Com sua calça no calar No lenço do pescoço Sápato, pico, fino e o chapéu de cu Com sua calça no calar No lenço do pescoço Sápato, pico, fino e trabalha no cu